E aí pessoal, tá começando mais um vídeo pesado aqui no canal Antes de mais nada, se inscreva, deixa aquele like pra fortalecer a malta gravar Bem pessoal, hoje temos um vídeo, temos uma trollagem Uma trollagem, como vocês sabem, eu fiz uma enquete na minha comunidade Ah, hoje temos uma trollagem, vou trollar a minha namorada, a Suabira Eu vou ligar pra ela e eu vou dizer pra ela que tudo acabou, vamos terminar Que eu já não sinto nada e que a cena mesmo já acabou, já era Então vamos ver qual é a reação dela Mas eu já sei qual será a reação dela Ela é muito fria, ela vai dizer, tá bem, tá bem, sem problema Mas ok, vamos fazer essa trollagem, eu sei Fiz aí aquela enquete na minha comunidade Qual seria o tema do próximo vídeo Então vocês escolheram trollagem da minha namorada Então o próximo vídeo será quanto eu ganho no YouTube Então essa trollagem, acompanha aí, eu vou ligar pra ela aqui E vocês vão ouvir qual será a reação dela Então é isso pessoal, se inscreva, deixa aquele like E comente bastante nesse vídeo pra ver qual será a reação dela Mas eu já sei qual é a reação dela Ela vai agir mais ou menos com nada, aconteceu, a não ser que ela já saia Mas ok, vamos ver qual é a reação dela Então é isso pessoal, curta o vídeo e vamos conferir a vinheta Então é isso pessoal, a trollagem vai começar, vou ligar agora pra ela Não sei qual será a reação dela, não sei não, eu já sei qual será a reação dela A reação dela será tipo, ok, ela é muito orgulhosa ou muito assim, sei lá Então ela vai agir de um jeito tipo, ok, ok Tá bem, vai concordar com tudo Então é isso, eu ponho o vídeo e vamos ver qual será a reação dela Dois mil anos depois Olá, tudo bem? Tudo, e tu? Também, sabes com quem tá a falar, né? O que? Sabes com quem tá a falar, né? Acho difícil Falar com o Edmilson Ah, eu tô com a primeira pergunta Era pra fazer suspense, cê sabe Ah, você sabe de guerra Tá bem, tá bem Mas eu queria te falar uma cena séria Eu queria te falar uma coisa séria Uma cena séria, mãe É isso, tá difícil, mas ok, vou falar Tá muito ansioso Não, nada a ver, é tipo assim Eu queria que isso fosse pessoalmente, não assim, autofone É tipo, sobre nós, né? Eu acho que tá sendo muito difícil esse relacionamento assim, sei lá Então, já, andei pensando bem esses dias que passou É, tá muito puxado Cheguei a uma conclusão E sei lá, eu acho que, sei lá Ah, nós terminarmos e tal Ah, ok Sim, sim, então, já, tá muito puxado Porque, já, realmente já tava a gostar de alguém E eu não queria te falar ao telefone Eu queria te falar pessoalmente Tá bom, é normal Não, não é normal Eu queria te falar, tipo, pessoalmente, não ao telefone E eu sei Eu sou isso que vais dizer, né? Mas eu vou dizer o quê? A gente também tá comendo outra coisa Eu vou fazer o quê? Nada, nada Tá bem, tá bem, então É, é uma jogada Já, não faz isso Ficar muito assim, assustada Ela é muito fria e tal Então, vamos demorar 5 minutos pra dizer que é uma trollagem Pra ela refletir essa cena toda Ela digerir Então, vou ficar 5 minutos sem falar nada Depois vou ligar pra ela Dizer que era uma trollagem Então, é isso Vocês conferiram aí qual foi a reação dela? E ela agiu, tipo, normalmente Ela, tipo, não demonstra a manhã Então, é isso Então, acompanhem a segunda parte Em que eu vou ligar Pra falar que era tudo uma trollagem Então, é isso, pessoal Foi uma coisa muito estranha Mas ok Foi muito estranha, muito estranha Mas ok, pessoal Vamos, vamos Vamos ficar mais ou menos 5 minutos à espera aqui Então, é isso, pessoal É isso, pessoal Passaram já 5 minutos Então, vou ligar pra ela Informar que era uma trollagem Senão, vai levar Tipo, vai fazer criança de dono chorar Então, é isso Vou ligar pra ela já Vou ligar A dizer que era uma trollagem Então, é isso, pessoal Ela acompanha o vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal Então, é isso Vamos ouvir o que ela tem a falar Alô Oi, já chegaste em casa? Ainda tá já andando? Não, tô andando Não, tô andando Não, tô andando Tá saindo de onde? Eu sou o que é Com que cena? Eu sou o que comer Hum, tá nice Era só pra te informar Que era uma trollagem Ah, ok Era uma trollagem Mas não era pra você chorar Porque eu sei que você chorou Ah, nem chorar, exato Não tava a rir Tá mentira Não tava a rir, não Claro que eu nem tava sozinho Eu tava a rir Tá mentira, tá mentira Tava a chorar, criança de dono Mas que chorar? Tava a chorar Sim Tava a chorar Chorar porque foi negado Sim Eu não tava a chorar, acho que é pra falar Era uma brincadeira Era uma brincadeira Não sei Como você sabe? Você desconfiou? Ah Você desconfiou? Como? Como? Ah, quando você começou a falar Falei de um jeito estranho? Sim Então foi de boa Eu segui da maluca Poxa, você é muito cool Não acredita em coisas de brincadeira Nunca mais vou brincar contigo Não, só que foi um problema Eu já te conheço Porque eu gostei que os gajaros Não tem esperada Mas acho que eles me indicavam Desculpa Tinha que ser pessoalmente, não é? Sim Então Por um saco de Deus Então só pode ser por isso, merda Então ok, 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 ok Era uma trolagem Claro, eu sei Quando você vai me ver Porque até podia estar com essa pessoa Ok, entre aspas Mas já esperaram o voo Andava a me dizer Ah é? Sim Tá bem, tá bem Ainda bem que me conheça Claro Isso é muito bom Tá nice então Quando chegar, diz Ok Ok Então é isso pessoal Vocês viram e acompanharam Ela desconfiou Porque normalmente eu não poderia Tipo ligar pra ela E terminar assim Tipo na chamada Tinha que terminar Mais ou menos pessoalmente Então ela desconfiou Não tem como mesmo Desconfiou E não acreditou Mas ok Pelo menos uns 10% Ela pelo menos já acreditou Vamos por isso Que 10% acreditou Caiu na trolagem Então é isso pessoal Esse foi o vídeo Obrigado por assistirem Deixar aquele like pesado Então rumo a 6 mil inscritos Se inscreva no canal Deixa aquele like pesado Então confira a vinheta Se inscreva Deixa aquele like E ativa o sininho Pra fortalecer Deixa aquele like Pra fortalecer O like Não esqueçam Deixar o meu dancinho Sou de Xemão Deixa aquele like Pra fortalecer